Nova aquisição da DTM rapaziada, DTM pau na área, eu espero que nossos inimigos continuem falando muito bem da gente E espero que não tirem o pau da boca, porque o pau é exemplar, o pau é bonito, o pau é brigante, o pau é agro Lá ele mil vezes Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem para o reidoscoins.com.br